O maior coral do Brasil tinha que ser com ele, sócio vitalício do Pertidos da Noite, com Zaguinha, galera! Vai! É, a gente quer valer o nosso amor A gente quer o nosso suor A gente quer valer o nosso amor A gente quer do bom e do melhor A gente quer carinho e atenção A gente quer calor no coração A gente quer suar, mas que prazer A gente quer é ter muita saúde A gente quer viver a liberdade A gente quer viver a felicidade Vamos lá! É, a gente não tem cara de panaca A gente não tem jeito de babaca A gente não está com a bunda exposta na janela pra passar a mão dela É, a gente quer viver pelo direito A gente quer viver todo o respeito A gente quer viver uma nação A gente quer ser um cidadão A gente quer valer o nosso amor A gente quer valer o nosso suor A gente quer valer o nosso suor A gente quer valer o nosso suor A gente quer valer o bom e do melhor A gente quer valer o nosso suor A gente quer valer o nosso que shade A gente quer viver na liberdade A gente quer viver felicidade Diga aí, Gonzaguinha É, a gente não tem cara de panaca A gente não tem jeito de babaca A gente não está com a bunda exposta na janela Pra passar mal nela É, a gente quer viver pleno direito A gente quer viver todo respeito A gente quer viver uma nação A gente quer um cidadão É, 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 é O maior coral do Brasil!